Por, 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 por Vava, vava no fluxo Avistei a nó que é no grau Divide cocada me falou De eco-cada me falou Que ela quer? Ela é stepal Ela é stepal Sala do que ela quer Ela é stepal Pão, pão, é vai ser pão Pão, pão, pão é vai ser pão Ponte de focada me falou que o bonde não te cobra nada Toma, toma, toma ser de graça Põ, pão, pão é vai ser pão Abiseu a nota no grão Ponte de focada me falou que o bonde não te cobra nada Na da minha falta Pélo, 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 pélo A risada não vial, pélo Vamos, pélo, pélo A risada não vial, pélo, pélo, pélo Ponte de tocada me falou que o bonde não te cobra nada Toma, toma, toma ser de graça DJ, 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 cocada